E olha o contra-ataque da URT que pode ser muito bom, chega muito bem o time de Patos de Minas, atenção, Balotelli bateu no canto, gol da URT, Jonathan Balotelli da URT de Patos de Minas, para a festa do torcedor de Patos, ele pegou a bola no campo de defesa, foi levando, e aí meu amigo, invadiu a área, perna canhota, rasteirinho, Jonathan Balotelli, um contra-ataque muito bem puxado, olha só como o Jonathan Balotelli partiu com a bola dominada, o Marco Socha tentou tomar e não conseguiu tomar a bola dele, chegou também o Rafael Carioca, ele teve absoluta tranquilidade, categoria, bateu sem muita força, sabendo onde estava colocando a bola, rasteirinho, Jonathan Balotelli, a URT faz 1x0.